Olá, tudo bem? Eu sou o Balmipaz do canal Balmipaz Design Floral. Seja muito bem-vindo ao mundo da arte floral. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um buquê utilizando essas flores, olha. Rosa vânia, astromélia rosa, astemariana e como folhagem eu vou utilizar o ruscos. Se você ainda não está inscrito em meu canal, então aproveita e se inscreva. Eu já fiz a limpeza das hastes. Então, tipo, aqui eu tinha mais folhas, eu retirei, até porque não pode ter folha na parte de baixo que vai estar em contato com a água quando o cliente ganhar o buquê que colocar em casa. Já limpei também as astroemérias, as rosas e a haste. E a técnica que a gente vai utilizar é a técnica em espiral. Então, eu pego uma das hastes, seguro em um determinado ponto, posso escolher mais acima, mais abaixo, fica a critério. E com uma outra flor eu venho e faço esse movimento, como se estivesse tocando um violino. Então, olha, seguro aqui a rosa. E aí eu já posso ir intercalando a astemariana, sempre nesse sentido, tá? Aí venho com uma astroemélia, uma rosa e aqui eu quero uma aster. E aí eu vou colocando mais uma astroemélia, mais uma rosa. Eu posso ir colocando mais rosas, até porque no pacote vem 20 rosas e 10 astroemédias. Então, se eu ficar um astroemélia e uma rosa, um astroemélia e uma rosa, vai chegar um momento que vai acabar as astroemédias. O que não pode acontecer é, ah, eu estou colocando nessa posição sempre, vim agora e cruzar. E aí o buquê sai da técnica do espiral. E aí você vai distribuindo as flores. Vai chegando em determinado momento que dois dedos só já não são suficientes. Então você já começa a segurar com mais firmeza. E aí você vai intercalando as flores que você necessita. Coloca aqui mais uma astroemélia, mais uma aster, mais uma rosa, uma astroemélia. E aí você vai girando. Então dou uma girada no meu buquê. Uma aster, aí uma astroemélia. Vou colocar aqui duas rosas. Aí giro e vou intercalando. Ah, eu posso utilizar aqui, de repente, no lugar da aster mariana, a gipsofila. Pode sim, não tem problema. Eu posso colocar um lírio, ou um lisianthus, ou uma boca de leão. Também. Fique à vontade para utilizar a variedade de flores que você quiser. E aí você pode perguntar. No início do vídeo, você falou que iria utilizar o ruscus. E quando que você vai utilizar? Eu tanto posso utilizar ele intercalado, mas eu preferi deixar ele para utilizar na finalização do meu buquê. Então eu vou dar um acabamento ao redor do buquê com o ruscus. E olha como que está ficando magnífico o nosso buquê. Seria, inclusive, para ser um buquê de noivo. Sem problema algum. E aí você tem que ver só a questão da proporção. Porque se a noiva não for muito alta, o buquê não pode ser muito grande, tá? Porque senão vai ficar desproporcional. Mas olha, dá para casar sim com um buquê tipo esse. E chegou a hora de usar o ruscus. Então eu vou colocar ele, olha, utilizando o mesmo lado, né? Que eu comecei a trabalhar. O mesmo sentido. E aí eu vou distribuindo a folhagem. Então eu coloco aqui um ruscus. Mais outro. Aqui mais outro. E aqui outro. Olha como ficou. Com o acabamento com a folhagem. Agora que está parecendo um buquê de noivo, não é mesmo? E aí como que você vai finalizar? Eu vou amarrar o buquê acima do ponto vegetativo. Que é esse ponto que eu estava segurando. Com o auxílio de uma abraçadeira. Eu coloco ela aqui acima, olha. E aí venho. E vou fechar. Puxo. A partir desse momento, o meu buquê está pronto. Ah, eu quero ele mais solto. Eu deixo aqui mais solgado. Mas se fosse um buquê de noiva, é mais apertadinho. E aí se fosse um buquê de noiva, eu iria segurar aqui o talo. Colocava outra abraçadeira aqui. E nesse intervalo das abraçadeiras, cobria com a fita, com a renda, etc. Feito isso, eu corto o excesso da abraçadeira. E vou cortar o excesso aqui das hastes do meu buquê. E aí eu utilizo uma tesoura de corda. Ou um alicate, como algumas pessoas chamam. E aqui está pronto o meu buquê. Na técnica em espiral, depois de pronto, você coloca na mesa e ele fica em pé. Gostou dessa proposta? Tem alguma dúvida? Então aproveita, manda um comentário. Não esquece de dar seu like. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí